Música Gente, esse vídeo a gente vai conversar mais um pouquinho, vai ser tipo um maqui e fala Eu acho legal pra gente conversar um pouquinho Então como eu falei pra vocês, eu estou me... vou me preparar para uma festa havaiana Eu nunca fui em festa havaiana, gente, você acreditou? Eu nunca fui em festa havaiana, nunca fui numa festa fantasia Eu sou doida pra ir, me convida, se você for fazer uma festa fantasia E aí que eu estou um pouco animada, né? E eu prendi meu cabelo, lavei, ele está meio molhado ainda Eu tenho muita preguiça de passar o secador, então eu passei Mas está um pouquinho molhado, então vou esperar secar mais que eu quero fazer aquelas ondinhas Mas eu nem sei se vai dar tempo, porque eu vou maquiar aniversariante, então correria total Mas eu quis vir gravar pra vocês Eu só vou... acho que eu botei a base A gente já começa bem assim, sabe? Eu nem tinha pico Então, eu não faço ideia da maquiagem que eu vou fazer Mas eu acho que eu quero fazer bem neutrinha nos olhos e colocar um batonzão Porque eu gosto, quando eu estou de branco, de colocar um batom bem vibrante Então eu vou pegar a base, essa aqui é da MAC Vou passar aqui Gente, se eu estiver ouvindo cachorro, mangueira, é aqui em casa, é assim Então Não vamos lidar para isso Ó, vou passar a base E daí que eu nunca fui, né? Estava contando pra vocês, eu nunca fui Não tenho experiências para contar Mas deve ser muito legal em uma festa A fantasia Deve ser o máximo Passar um pozinho aqui Pra gente esfumar bem Gente, dá uma olhada nesse cabelinho aqui Como que ele me irrita Tá nascendo, mas me irrita Eu falei, cabeleireiro Será que tem como? Você corta isso aqui pra mim E ela falou, Oriane Não tem de jeito nenhum Isso daqui é da vida É que nasce mesmo Então vou ter que ficar com essa franja linda Com esse cabelinho aqui, ó Mas então vamos lá Eu quero fazer uma maquiagem bem neutrinha nos olhos Colocar um cílio E quero botar um batonzão Que eu ainda não sei qual que eu vou colocar Eu tô com uma... Eu tô bem neutra Porque ela colocou traje E daí ela colocou Saio, short e blusa branca E eu não gosto de blusa branca Não gosto muito de roupa branca Então eu estou fazendo um esforço Vou aplicar essa sombra aqui Que ela é da Dylos Ela é a cor 52 Eu vou aplicar Hoje é domingo de carnaval Então aqui onde eu moro Tem bloquinho, sabe? Não vai muita gente, mas é legal E hoje eu nem vou Hoje tem show de uma banda sertaneja, né? Mas tem Só que amanhã tem show da mesma banda Então não tô ligando muito assim Porque o aniversário vai ser 10 horas da noite Agora são... 19h25 Tem uma pessoa falando comigo no Whatsapp Aqui choveu granizo Gente, caiu pedrinha Meu carro tava do lado de fora E eu entrei em desespero Fiquei doida Mas não dava pra tirar Meu pai tentou ir no carro E quando a gente abriu o portão da garagem Tava... A chuva tava levando assim Então não deu pra tirar o carro Não dá nem eu olhei ele Porque já parou de chover E a internet vai embora junto Sempre assim Só chover A internet vai embora Hoje eu já gravei um vídeo E é pra subir pra amanhã, né? Um tutorial Que na verdade o olho É o mesmo desse aqui que eu vou fazer Quase mesmo Aí eu tô falando pra vocês Que aqui tá em bloco, né? E é legal assim Não tem muita gente, sabe? Não tem muita bagunça Mas é legalzinho Eu gosto assim Eu não sou fã de carnaval Ela fez assim A minha mãe tá aqui estranha Eu falei Mãe, só gravando vídeo Mas eu só vou falar É a vida Olha, eu vou usar Esse aqui, ó Uma parede de blush Mas eu vou usar esse aqui Com sombra Que eu achei bem bonitinho Vou usar aqui na foto É um tonzinho de pele mesmo Aí vai aparecer Aí eu quero fazer um delineadão Assim E Cílio postiço Ó Assim Dá uma esfumada aqui E eu tô assim Eu não gosto muito de branco De usar roupa branca Essa é a Nutri Nutri falando pra vocês Não gostam de usar roupa branca Mas eu não gosto, gente Muito Me alarga Sei lá E aí Eu coloquei um cropped Depois eu vou mostrar pra vocês Esse branquinho que eu tenho Aí, como eu falei pra vocês Ela pediu o traje, né Que era pra eu colocar A short to say E a blusa Branca Então Tá bem simples E também pediu pra eu ir de chinelo Chinelo assim Rasteirinho Aí eu vou mostrar pra vocês Agora mesmo Como que ela é bonita Que eu comprei Paguei baratinho Ó Delineador é tudo nessa vida, né, gente E aí Me contem O que vocês fizeram no carnaval Eu só vou ficar por aqui mesmo Eu não gosto muito de carnaval Então Eu fico por aqui mesmo Não gosto muito da farra, sabe Não é a minha praia Mas Eu sei que tem bastante gente que gosta E viaja bastante nessa época Eu tenho muito medo de viajar em época de carnaval Porque O pessoal bebe bastante Então eu tenho medo Prefiro deixar pra viajar No final do ano Assim Ó Então tá assim Não sei se dá pra ver direito aí Mas tá assim Vou passar a colher no cílio Ó Vou usar esse aqui Que é o Ao Natural 03 Que é esse que eu uso sempre Contra Mas A Aibor Ela é muito boa A escola é muito boa E ela é preta A franjinha Que lindeza Então no cabelo, gente Eu não sei o que eu vou fazer Eu quero fazer aqueles cachos Do mesmo vídeo que eu fiz Do Se Arrum e Comi Pra Pizzaria Eu queria fazer aquela Minha espenteada Mas será que fez Esta Havaiana Porque Não tem nada a ver Esta aqui Ela vai dar Eu sei que ela vai dar lá Não sei se é o cordão Havaiano Ou o chapéuzinho Ou chapéuzinho não A coroinha, sabe Então não sei O que que ela vai dar lá Eu quero colocar um brincão Porque Deixa eu passar aqui Tá vendo Tô achando muito pelado Mas ela vai dar o cordão Então Eu não vou colocar nada Mas eu acho que eu quero Colocar um brincão O que que vocês acham? Então agora Eu vou pegar um lápis bege Bege Aplicar aqui Gente Eu não sei se vocês Perceberam No vídeo de compulsão alimentar Que eu tirei aquele computador Que tava aqui Da minha mesa Então agora Eu tirei Dei ele pro meu pai E agora eu tô só com o notebook E aí Aqui agora Tá uma mesinha Assim bem legal Porque antes Cabe impressora Ah era uma bagunça Não sei se vocês lembram E agora Gente Eu vou realizar o meu sonho A gente tem a minha penteadeira A gente tem a minha penteadeira Minha penteadeira Vai chegar Não sei Deve demorar uns 40 dias Pra ela chegar Mas eu vou fazer um vídeo Pra vocês Vou mostrar tudo Pra vocês Em detalhes E também Vou fazer A decoração da penteadeira Quero fazer vídeo Mostrando tudo Que eu comprar Que eu comprar Pra decoração Pra ficar Ai do jeitinho que eu gosto Eu tô muito Muito animada Então Não vejo a hora De chegar E eu vou fazer Aquela penteadeira De camarim Então eu não vou Precisar mais usar Luz assim Eu vou usar Solos da penteadeira Então vai me ajudar Muito Gente Muito Não preciso de nenhuma Gambiarra mais Só vou ligar As luzes E aí Gravar Muitos vídeos Engraçado Que quando a gente Quer as coisas E a gente Luta por elas Começa tudo a acontecer Depois que eu voltei Agora Esse ano Que eu voltei mesmo Pro canal E que eu me dediquei Mes Que eu tô me esforçando De verdade Vocês têm percebido Que vocês têm me contado Nossa Que legal É você postando Muitos vídeos Três vezes por semana Que é muito legal Então As coisas É engraçado Que quando você se esforça Tudo que você quer Você As coisas começam a acontecer Pra você realizar O que você quer Então Isso é demais Desde quando Eu comecei a fazer Os vídeos Agora Nesse ano Com mais Ah Com mais Como eu falo Não responsabilidade Com mais frequência Sabe Com mais Dedicação As coisas Têm acontecido Pra mim Então Eu tô Muito confiante Que eu vou conseguir Atingir os 50 mil Inscritos Esse ano E tô Sabe Tô muito feliz Tem acontecido Coisas muito boas Muito boas mesmo Então Que continue assim Porque eu tô muito feliz É isso que eu gosto de fazer Bom gente Nos olhos É isso aqui Que eu vou fazer Ó Assim Então agora Eu vou começar A preparar a pele Base da MAC Estúdio fix Essa Falei com vocês Da base Que eu quero trocar Mas ainda não Não comprei outra Teve uma menina Que comentou No meu vídeo Que a Estúdio Scope Que é a que eu queria comprar Ela transfere muito E eu não gosto De base que transfere Então Eu fiquei até meio em dúvida Se eu vou comprar Ou não Ela Eu queria muito Só que eu vi a Flávia Kalina Falando dela Que ama ela E a Flávia tem a A pele seca Igual a minha A minha também é seca Então eu não sei Se na menina Que disse No comentário É Ela transfere muito Por a pele dela Ser oleosa Não sei Se você já testou Essa base Me conta aqui Porque Eu quero muito também Me falaram muito Dessa Daquela Da Laura Mercier Sei lá Se é assim que fala Só que ela é Bem mais cara Que a Estúdio Scope Acho que ela é 200 reais A Estúdio Scope É 120 Alguma coisa assim Então Eu não sei Mas Às vezes vale a pena Já que todo mundo Falou que ela é Muito boa Assim Às vezes vale a pena Estou um Gasparzinho É porque Gente A luz está Virada pro meu rosto Não sei como Que eu estou Falando com essa luz Mas sabe Ela está virada Pro meu rosto Então está Gasparzinho Assim mesmo A minha base Da MAC É a Como que fala É a MC15 Então é a mais Clarinha mesmo Então Gasparzinho Ó Agora eu vou aplicar Um corretivo Que eu vou aplicar O Da Mary Kay Minha cor é Beige 1 Ótimo esse corretivo Gente Ótimo Eu acho que Acho não Já é comprovado Que o lápis Beige Na linha d'água Ele abre o olhar E sei lá Tipo Eu nunca Usei assim Até porque Meu olho não é pequeno Então eu nunca me importei Do lápis preto Mas depois que comecei a usar Olha Abri bem mesmo Gostei bastante Ó Assim Daí agora Eu vou aplicar um pó Eu vou aplicar Esse aqui Da Afins Que é um HD Ele é pó solto Ele faz muita bagunça Mas Eu acho que ele fica muito legal Em vídeo e em foto Passar assim Vou aplicar a bronzer Porque eu não achei o meu Vou aplicar esse blush aqui Da Natura Que eu adoro ele Olha Como ele tem uma corzinha bonita Combina com o tom quente da sombra Vou aplicar agora O iluminador Da Dylos Vou passar aqui Desse lado Dá bastantinho Porque É festa Dá mais no dia de carnaval Olha gente Como é lindo Esse iluminador Nove e meia Eu vou maquiar A aniversariante A festa começa às dez Então eu já vou pronta Para não atrasar Que coitado do Jô Ele sempre chega atrasado Nos lugares comigo Porque Eu sempre tenho que maquiar alguém Então A gente sempre chega atrasado Vamos para o batom Gente Me ajuda Ou eu aplico esse Que é o Shocking Pink Da NYX Ou o O Flat Out Feblus Eu acho que eu vou aplicar esse Não vai combinar Vai Vai O que vocês acharam? Ficou bom Daí agora eu vou ver se eu consigo Vou arrumar o cabelo Gente Então eu voltei aqui Ó Eu fiz os cachos Acabei de fazer Então eles estão Bem encolhidinhos Ó Eu não sei o que eu faço Eu não queria colocar o arquinho Sabe? Daquele jeito que eu fiz no outro vídeo O que vocês acham De eu pegar isso daqui E fazer Tipo assim Olha Ó Será que dá? Acho que isso é uma flor, né? Mas ela vai dar um negócio lá E daí uma flor Pode ficar muito chamativa Ou talvez ela coloque, né? No cabelo dela E Ficaria, né? Lá de Intrusa no negócio O que que vocês acharam? Eu tenho Eu tenho muito cabelo, né gente? Muito Ó Ai, eu acho que eu vou assim Acho que eu gostei Agora vamos colocar o branco Olha Eu pensei nesse Ou Nesse Que é mais Opa Ai, olha esse branco também Mas esse aqui Acho que tá bonito O que que vocês acharam? Ó Então eu tô Com esse cropped Branco Forte Ó De lado Ó E vou Com uma chinelinha assim Cheia de Corrinhas Vou ver se eu tiro Uma foto de corpo inteira E coloco aqui E eu espero muito Que vocês tenham gostado De conversar um pouquinho Comigo Um super beijo E até o próximo Tchau Ai gente Não se esquece, tá? Clica no gostei Se inscreve aqui Pra me ajudar E um beijo Tchau Tchau